E trazendo, são três hoje os estados, os entrevistados para o programa de hoje. E o primeiro deles já está em nossos estúdios e nós vamos conversar. Primeiro, por ter um espelho no estado da Bahia do que vem ocorrendo. Segundo, de uma mobilização que já vem ganhando notoriedade desde o final do ano passado em nosso estado. Estamos falando da possibilidade de parada. Eles não gostam de falar nessa palavra, mas é isso mesmo. A greve dos militares pode também ocorrer no estado do Rio de Janeiro. E está muito mais próxima do que a gente imagina. Nós já trouxemos aqui a parte, inclusive, também da mobilização para poder falar sobre o que estava sendo feito, as reuniões. Mas parece que as coisas não estão andando muito bem. E há até a possibilidade de já, no dia 10, portanto, depois de amanhã, sexta-feira, de haver uma mobilização. Nós estamos recebendo o cabo Alonso Imar, ele é militar, também participa desta mobilização, é um dos líderes nessa mobilização. E vai conversar com a gente como está esse andamento, não só regional, porque é militar e estadual, né? Dando destaque no estado do Rio, mas como que está o andamento no estado do Rio de Janeiro. E, além disso, o que foi decidido ontem também lá na Alerje, se foi dado algum aumento ou não. Cabo Alonso Imar, obrigado pela sua presença em nosso programa. Como é que está a situação de mobilização? A gente corre risco também de ter greve tão parecida quanto a da Bahia? Bom dia. Bom dia, grande. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade que está dando nós, militares. Na semana passada, teve o sargento Falcão, que é uma das nossas associações aqui da região, a AGIA. Também tem a outra associação de frente no movimento, que é a SMENF. Nós estamos nessa luta já há muito tempo. Os senhores aqui, que acedeu vários espaços para a gente na questão da PEC 300 em 2010. Se a PEC 300 tivesse saído, hoje não estava acontecendo o que está acontecendo no estado da Bahia. É lamentável o que está ocorrendo no estado da Bahia. Só quero garantir para a nossa população querida do estado do Rio de Janeiro, da nossa cidade, Campos, que a nossa luta é uma luta pacífica, ordeira, sem violência. Até porque nós somos filhos dessa terra, minha família. Eu já deixei isso bem claro em outras oportunidades que os senhores me deram de estar aqui para passar para a população. A minha família mora em Campos. Então, a gente não quer que chegue naquele estado lamentável que a população do estado da Bahia está sofrendo. E aquele conflito que teve do Exército com a Polícia Militar e o Bombeiro da Bahia. Então, o nosso movimento no dia 10 é um movimento que vai estar todo mundo desarmado, porque armado é motim e a gente não está fazendo motim. Dia 10 de fevereiro vai ser um dia diferente dos outros dias para nós, profissionais da área de segurança. Policial militar, policial civil e o corpo bombeiro. Nós vamos estar dentro dos quartéis buscando uma coisa que há muito tempo a gente não tem. Dignidade para as nossas famílias. Eu costumo falar que nós da polícia montamos um patamo. Um patamo nós vamos buscar uma coisa que estava distante, mas agora está muito próxima. E a gente está convidando o nosso irmão de fardo que ainda não está consciente, não aderiu ainda a esse movimento por dignidade, que entra nesse patamo. E vamos buscar a nossa querida dignidade. O governo Sérgio Cabral é um governo super inteligente. Tem as UPPs que para a sociedade é muito importante. Só que ele usa de alguma estratégia. Ele ano passado deu um aumento em 48 vezes. E voltando a esse ano, esse ano faltava quase 39%. Mas dando esse aumento em 48 vezes, um soldado solteiro no mês de janeiro pegou menos de R$ 1.165. Hoje nós sabemos que a segunda maior arrecadação do país fica no estado do Rio de Janeiro. E o pior salário do policial e do bombeiro é aqui no nosso estado. Então é por isso que nós estamos nessa luta. O governo Sérgio Cabral também criou as gratificações. Com isso, começou a dividir a tropa. Hoje o BOPE recebe uma gratificação de R$ 1.600. O choque, porque naquele movimento lindo e justo dos bombeiros, que é esse movimento que nós estamos fazendo hoje, que foi resgatado. Só que hoje a polícia do estado do Rio de Janeiro abraçou esse movimento junto com o bombeiro. Como o choque recusou de entrar no Quartel Central dos Bombeiros, 15 dias depois ele criou uma gratificação de R$ 1.000. Nós também pegamos uma gratificação de R$ 350. Hoje tem policiais que podem pegar licença, mas não pegam, porque se pegar licença, no caso do BOPE, perdem mais, todas as gratificações, perdem mais de R$ 2.000. O choque perde mais de R$ 1.500. E nós perdemos mais, se a gente pegar licença, mais de R$ 700. Mais do que um salário mínimo. E para uma categoria que recebe um salário tão baixo, isso faz muita falta. E pior ainda, se eu tomar um tiro na rua, hoje minha família vai passar necessidade. Porque além de trabalhar na polícia militar, eu sou obrigado há muito tempo a tirar segurança. Não só eu, como o efetivo todo, quase 100%. Com isso, a gente vai para a rua desgastado, cansado, e não conseguimos prestar um serviço de qualidade à população. Então, essa luta nossa é também para prestar um serviço de qualidade à população. Esse governo, o Sérgio Cabral, é tão inteligente que quer minar o movimento. Usa de tudo para minar o movimento. Além de criar as gratificações para dividir a nossa categoria, criou também a remeta. Hoje, o 4º que tira o primeiro lugar, o policial vai pegar R$ 9.000. Então, dinheiro tem. Só que ele está criando artimanhas para separar, separar, dividir a categoria. Outra coisa, quando ele sentiu que o movimento estava crescendo de uma forma, contagiando de uma forma positiva, e esse movimento cresceu de uma forma muito rápida. Foi em janeiro para cá, a gente não esperava esse movimento. Foi muito rápido. Por isso, ele está pegando a população de surpresa e pegou nós, policiais, de surpresa, que é no estado do Rio todo. Ele sentindo isso, percebendo isso, ele diminuiu o tempo de serviço. Eu levava de soldado para ir a cabra, eu levava oito anos de cabra e sargento, eu levava sete anos. O que ele fez hoje? De soldado a cabra leva seis anos. De carro para sargento, leva seis anos. Então, de seis, seis anos eu vou ter promoção. Só que isso não contemplou a tropa. As UPPs no estado do Rio estão em massa com o movimento. Estão todos os batalhões. Contagiou geral o movimento positivo por dignidade. O que ele fez? As UPPs, a maioria dos soldados são solteiros, 80%. Ele pegou o auxílio moradia do solteiro e equiparou com o auxílio moradia do casado. Então, hoje, o solteiro teve um aumento, só que nós, a categoria como um todo, não teve um aumento. Pior ainda é o reformado personista. Além da gente ter uma escala cansativa, que é 24 por 48, alguns batalhões, por pressão da categoria de nós, policiais, dizendo para os comandos que não estavam aguentando mais, alguns batalhões têm a escala 24 por 72. Aqui em Campos tem, mas no começo do ano, o coronel que assumiu, ele ia mudar o ordem do comando geral, porque queria aumentar o efetivo. Não pensa na tropa. Quando ele faz alguma coisa, não pensa na tropa. Ele só está pensando na tropa agora, porque nós não estamos aguentando mais, nós não estamos suportando mais. Eu não sou líder de nada. Eu sou um chefe de família buscando por dignidade. Aqui não tem líder. Na nossa primeira reunião, deu quase 100 policiais e, ao todo, foi 150 pessoas com bombeiro e policial civil. A segunda deu quase 200 policiais, a terceira deu quase 300 policiais. E o movimento começou de meado de janeiro para cá, cresceu de uma forma positiva. Então, esse governo, ele usa de artimanhas para minar o movimento. Tem a Constituição Federal, que fala no artigo 42, que as forças armadas é proibida de fazer greve. Eu sou força auxiliar. Então, cada um pega a Constituição e se adapta da forma... Interpreta do jeito que quiser. Isso, interpreta o mais prevê para eles, da maneira que fica melhor para eles. Ele vai e interpreta. A própria Constituição nos garante o direito de estar aqui, expondo o nosso pensamento. Só que o nosso RDPM, é uma das nossas reivindicações, que é o regulamento disciplinar, ele não me permite de estar aqui expondo, eu posso sair daqui e ser punido. Só que ele também, esse mesmo RDPM, não me permite atirar segurança. E eu, há muito tempo, tiro segurança. Eu sou um policial militar, que além de trabalhar, o regulamento me proíbe de tirar segurança. E eu tiro segurança, o comando sabe disso. Se eu for punido de estar aqui dando entrevista, eu quero que seja punido também, porque eu estou tirando segurança. Se eu não tirar segurança, eu passo fome. Hoje, o meu filho está no colégio particular. Eu tenho só um filho, eu não tenho condições de ter mais de um filho. Então, eu estou aqui como chefe de família. Eu quero passar para a população, que a gente está nessa luta por melhorias para nós, mas para a população também. A gente, para reformar uma casa, a gente quebra a casa toda e depois começa consertando e fica uma casa bela. Então, a gente está nessa luta para dar um serviço de qualidade à nossa população, à nossa família, que também está na rua. Quais serão os próximos passos? Porque já para dia 10, quando se fala na mobilização e a preocupação com o que a gente vê na Bahia, a possibilidade, qual é a forma com que chegue na sexta-feira e possa ocorrer uma paralisação dos militares em nosso Estado? O que tem que não ocorrer? Quer dizer, nenhuma conversa, nada entrar em aceitação ou um dos senhores serem presos. O que faz com que essa mobilização ganhe efetivamente as ruas? Hoje, Edu, o que foi passado na capital, se algum policial, não é, Lido? Se algum policial que está participando das reuniões for preso, o movimento começa. O movimento começa no Estado do Rio todo, do interior para a capital, da capital para o interior, sul-fluminense, baixado, vai começar em todos os estados. Por isso que contagiou de uma forma geral. O governador, parabéns à equipe dele, ele pegou um aumento que ele já tinha dado em 48 parcelas, faltavam 36 parcelas, que já tinha pago em 2011, 12 parcelas, dá um total de 39% que faltava, ele pegou e trocou 6,6 a 12, ele pegou esse aumento e dividiu em três partes, fevereiro desse ano, fevereiro do ano que vem e outubro do ano que vem, mas não contempla as nossas necessidades, não contempla. Então, ele não deu aumento, ele pegou o que ele já tinha dado e falou que está dando aumento. Foi para a LERJ ontem, recebeu 69 emendas, está marcado amanhã. Nós temos uma pauta, é R$ 3,5 mil de salário, é 40 horas semanais, para a gente ter, o que diz a Constituição, uma escala de 24% de 2%. Para um batalhão ter essa escala, porque os policiais, como eles costumam dizer, são mais ousados, não tem ousado não, tem chefe de família que está cansado de dar o sangue para a Polícia Militar e não ser reconhecido. A questão da Vale Alimentação e o Vale Transporte. O Vale Transporte é garantido pela Constituição. Eu estou aqui porque a Constituição, a lei máxima do nosso país, me permite estar aqui. O Vale Transporte não tem direito. Hoje, as UPPs são todos alunos, 90%, quase 100%, alunos recém-formados, garotos, solteiros, de 21 anos, 22 anos. Tem soldado que fez prova para o interior e, arbitrariamente, foi transferido para o Rio e teve que entrar na Justiça. Alguns soldados estão conseguindo voltar. Eles não dão condições para os soldados irem para o Rio, porque alegra o Rio, o CARD, fica muito caro. O soldado recém-formado, novo, sem experiência, desarmado, porque a gente termina o curso, a gente não adquire a arma imediata, não. A gente tem que entrar com todo um processo e a arma a gente compra com o nosso dinheiro. Hoje, uma arma é quase 3 mil reais, tem que ser toda legalizada. A cobrança é muito alta. E, para a gente, as nossas necessidades, eles não aderem. Então, com um soldado recém-formado, ele vai para a BR-101, no dedão pedir carona, deixa a família preocupada, avó, pais, irmãos, tios, antecior, muito preocupado, em casa, e vai e volta de carona. Sim, eu estou entendendo. Mas, para a gente, para a gente ter até um objetivo, eu quero definir o seguinte, pai e mãe estão assistindo o programa agora. Nós estamos numa semana que voltamos às aulas. Como que eu posso mandar meu filho para o colégio, ou como eu posso ir à rua, ao shopping, sabendo que a qualquer momento pode parar? O que a população tem que estar prevenida? O que pode ocorrer? Por isso que eu perguntei sobre datas, né? A gente tem uma previsão de uma paralisação. Há possibilidade de parar na sexta-feira? Com certeza, com certeza. Dia 10, todos os policiais e bombeiros vão estar dentro dos quartéis, negociando com o governo, negociando com o seu comandante, a questão da dignidade, o aumento salarial e essas reivindicações que eu já passei. Eu passo para a população e para o diretor de escola, a Secretaria Municipal de Educação, o CDL, que mande um ofício para o comandante e pergunte a ele o que ele vai garantir, ele como comandante do 8º Batalhão, o que ele vai garantir para a população. Se ele garantir que dia 10 de fevereiro vai ser um dia normal, como os outros, para a Polícia Militar, a responsabilidade é dele. Mas aí, Alucimar, com todo respeito, você não acha uma responsabilidade um pouco fora do contexto? Por exemplo, quem deixa de dar ou não aumento não é o comandante, é o governador. Essa responsabilidade que está caindo no colo do comandante, é uma responsabilidade que ele não tem como resolver. É a mesma coisa que a gente falar de uma lei aqui, eu posso falar, posso gritar, posso berrar, mas não tem como resolver, quem resolve é o Congresso. Você não acha que é um pouco pesado para o comandante de área, por exemplo, o comandante aqui de Campos, ter uma responsabilidade de caneta que não é dele? Ele passa para o comandante geral e o comandante geral passa para o governador. E eles, como são um cargo de confiança... E eles teriam todos os comandantes sofrendo isso e mandando essa pressão? Com certeza. Só não pode perguntar... Só não pode perguntar... Só não pode perguntar isso ao Cabo Aloncimar. Eu sei que o Cabo Aloncimar, no dia 10, estará no batalhão em busca de dignidade. Em busca de dignidade. Então, dia 10 vai parar? Dia 10... Aqui em Campos? Todo o Estado. Todo o Estado. Em Campos, nós policiais já tiramos em assembleia, que nós vamos estar nessa luta, junto com nossos irmãos de farda, irmãos da segurança, que tem a Policial Civil, nessa luta por dignidade. O que eu peço é que o CDL, o OAB, pergunte a quem de direito que possa responder isso. Se o comandante-geral não puder responder isso, ele entra em contato com o comandante-geral, com o governador e pergunte. Não pode perguntar com o chefe de família, que hoje é profissional da área de segurança e está em busca de dignidade. Não pode fazer essa pergunta. Essa mesma pergunta que os senhores me fizeram, como a gente está fazendo as nossas assembleias nos sindicatos bancários, o presidente do sindicato me perguntou o que eles passam para a categoria deles. E um militar que também é advogado, mas não pode exercer a profissão de advogado, porque a gente não pode exercer a profissão nenhuma, eu sou fisioterapeuta, mas não posso exercer a minha profissão. Mas exerço a minha profissão, porque o meu salário não dá. Ele passou essa orientação. Tem que perguntar para o comandante. Se o comandante garantir a segurança, a responsabilidade é dele. Ele não pode ser de um policial que está aqui. Agora, em dia 10, entra então, vão ficar parados dentro do batalhão e com uma previsão de volta ou até se decidir o que fazer? Pode levar 10 minutos, meia hora, uma hora. É uma coisa nova para a gente. Mas até decidir. Até decidir, até vir um... Então, sem previsão de volta. Sem previsão, sem previsão. Cabo Alucimar, eu pediria, a gente está encerrando a entrevista, eu pediria o seguinte, o senhor tem meu telefone, o senhor tem meu e-mail, tem o dia de amanhã, o decorrer do dia de hoje, o dia de amanhã, mantenha-nos informados, até porque o nosso programa é de manhã cedo, para que a gente possa também, independente do que o comandante vai dizer e tal, a gente poder dar uma doutrina. Porque hoje, essas pessoas também estão preocupadas. Cria aquela sensação. Então, eu gostaria que a medida de que às vezes se resolve, e aí dia 10, que o senhor não vai estar aí. Mas me mantenha informado, direto, o que está acontecendo, as mudanças, não está confirmado, começa a partir de agora, para a gente poder avisar a população. Está ok? Ok, a gente quer passar a população, que nós também, da área de segurança, não queremos que chegue dia 10. Outra coisa, os 30% que tem que estar trabalhando. A gente não vai deixar os órgãos públicos que a polícia toma conta, desamparado, que é o fórum. A gente não vai deixar o presídio, as casas de custódia, os DPOs, vai estar todo mundo dentro do DPO. Só que nós vamos estar trabalhando, mas hoje, em busca de dignidade, melhores condições de trabalho para a gente. Muito obrigado pela mais uma oportunidade que deu a gente de estar aqui explanando. E passar para a população, que existem duas associações, que na nossa Assembleia estão juntas. Deixou bem claro para a gente que o corpo jurídico, tanto agia como as minhas, vai estar nos apoiando. Tem policiais que têm o curso de bacharel, tem ex-policiais, policiais reformados também, que são formados, e vão estar junto com a gente para garantir os nossos direitos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Começamos com o K. Baloncimar, que veio conversar conosco sobre a questão das reivindicações da categoria dos policiais militares, bombeiros e policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, que provavelmente, dia 10, devem parar. A luta é pelo seguinte, reivindicações, salário digno, com piso de R$ 3.500,00, fim da prisão administrativa, auxílio transporte, vale de alimentação, cargo horário de 40 horas semanais, serviço extra remunerado, escala menor e adicional de periculosidade. Então mostra aí que dia 10, eles vão, na verdade, em busca desta negociação. São 8 horas e 33 minutos, eu tenho que chamar o intervalo comercial, volto já, não saio daí. Tchau. Tchau. Tchau.